Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch alone. Casa? Nossa. Na verdade, eu mais gosto daquela cagada. Isso é o bicho da vida. Algo que você come pra não morrer. Eu acho fundamental. Tá cagando, vomitando, pegando. Hoje eu caguei... Eu acho que eu caguei por uns três dias hoje, cara. Porque quando eu vou pro Bertioga eu não cago. E aí eu... E aí quando eu chego em casa a primeira coisa que eu faço é cagar, assim. Porque meu cu é meio caseiro, assim. Ah, é bom que você emagrece. Filma aqui, filma aqui. O que você fez? Feito aí. Cagar é o segredo da vida, o segredo do sucesso. Eu? É. Eu sou o Antônio Batista. De onde? Você quer saber de onde eu sou? É. Bom, eu sou de Sorocaba. O Anos, pra mim, é um lugar bacana, é um lugar inóspito. Não, é um lugar bacana, é um lugar legal, cara. É um lugar onde... Você pode... Você pode... Você pode... Defecar. Você também pode... Você vai, cara. Você pode fazer o que você quiser. É uma coisa que tem uma função, de fato. Então, tudo isso é fundamental. Cagar, não só, como liberar, como sim, liberar. Vai, eliminar coisas que não são fundamentais pro seu organismo, também dá função ao Anos. O Anos, as pessoas têm o Anos hoje como uma coisa simplesmente, digamos, erótica, uma zona erógena, mas cagar dá sentido ao Anos. E cagar, 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 e cagar pra maioria das pessoas, cagar pra maioria das pessoas, não é algo erógeno, não é algo que excita ou que provoca o líbido, né? Mas dá, cagar, dá, mais do que o sexo, um sentido pra existência do Anos. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch alone.